Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA E hoje galera, vou mostrar pra vocês o que está acontecendo com o mercado aí, um mercado em alta, uma loucura total Pra quem não viu os dois últimos episódios aqui do meu canal da Crocodilo Games aqui galera Eu fiz um time todo lendário, todo, todo, do goleiro ao último atacante E galera, eu tive dando uma analisada no mercado e eu percebi uma oportunidade pra faturar muita grana Porque o que aconteceu? O preço dos jogadores subiu demais galera, o preço dos jogadores, os valores ficaram exorbitantes Jogadores que valiam 100 mil, estavam valendo 200 mil, uma diferença de valor muito grande E o que eu observei? Que se eu vendesse todo o meu time lendário, eu ia faturar uma grana tremenda E eu não perdi tempo galera, eu fui direto as vendas e vendi o meu time lendário Lembrando que eu vou continuar a série ali jogando com o time todo lendário É que essa oportunidade eu não podia deixar passar né galera, porque a chance de faturar muitos coins Aconselho você também que está com o seu jogador que é um pouco valioso aí Você botar ele pra vender que você vai faturar uma grana legal Então galera, eu vou mostrar pra vocês quanto eu faturei na venda de cada jogador Que eu tinha lendário meu Vamos começar pelo Pires ou Pire, como vocês quiserem aí galera O Pires, eu comprei ele por 785 mil coins Eu vendi ele por 910 mil coins galera Só no Pires eu tive um lucro de 79 mil e 500 coins Muito lucro galera, 70 mil coins num jogador é muito dinheiro Aí fui lá e coloquei o Efenberg também pra vender galera O Efenberg meu, eu tinha comprado ele por 530 e vendi ele por 570 Eu não faturei muito, o lucro foi de 11 mil e 500 coins Mas são mais 11 mil e 500 coins né galera E agora vem um dos lucros exorbitantes galera O baixinho Romário galera Olha lá, o Romário eu paguei ele Eu paguei nele 2 milhões 750 mil no meu Romário E vendi ele galera por quase o dobro galera Eu vendi o meu Romário por 4 milhões 225 mil galera Tirando o imposto da EA Sports e tudo mais ali O lucro foi de 1 milhão 263 mil coins na venda do Romário Acho que eu nunca tinha tido um lucro tão grande vendendo um jogador galera O Romário foi sensacional Vamos pro próximo aqui, o Raikar O Raikar eu comprei ele por 566 mil e vendi ele por 670 Galera, tive um lucro líquido ali de 70 mil e 500 coins Muitas coins também no Raikar galera Vamos pro Sherigan Sherigan eu não tive muito lucro também Eu comprei ele por 220 mil E vendi ele por 239 mil Um lucro de 7 mil e 50 coins Galera, é um lucrozinho até que bom Se você for relevar o valor do Sherigan né Vamos pro próximo aqui Vamos pro Leman Olha aí o Leman O Leman eu paguei nele galera 500 e... não 435 mil E vendi ele por 502 galera Foi um lucro de 41 mil e 900 coins Galera, muito dinheiro Vamos pro próximo O próximo é o Campwell Eu comprei ele galera Por 425 mil E vendi ele por 468 galera Um lucro líquido ali de 19 mil e 600 coins no Campwell Vamos pro próximo O próximo UEA O EA eu paguei 2 milhões 499 mil E consegui vender ele por 2 milhões 840 mil Lucro líquido de 199 mil coins galera Vamos pro próximo O próximo foi o Crespo O Crespo eu paguei 1 milhão 579 549 desculpa E vendi ele por 1 milhão 777 galera Com lucro líquido de 139 mil 150 coins Vamos pro próximo O próximo é o Lindenberg O Lindenberg O Lindenberg né galera Eu comprei ele por 340 mil E vendi ele por 425 Um lucro de 63 mil Um lucro de 63 mil 63 mil 750 coins E o último jogador que eu comprei Que eu vendi ali Foi o Fernando Hierro Que eu comprei ele por 960 mil coins E vendi ele por 1 milhão 430 mil coins galera Um lucro líquido de 398 mil E 500 coins galera E eu tive um lucro total vendendo esses jogadores galera De 2 milhões 294 mil e 200 coins galera Um lucro exorbitante Eu não podia ficar sem vender esses meus lendários Esses meus jogadores lendários Porque o lucro era exorbitante A hora que eu pus no papel e vi galera Eu falei vou vender A hora que o preço voltar Dá uma caidinha de novo Eu vou voltar a montar esse time aqui galera E vamos começar a série Jogando a primeira divisão Lembrando que eu li todos os comentários Que vocês mandaram Nos dois vídeos que eu fiz jogando Eu fiz duas partidas amistosas ali Com esse meu time lendário E eu já vou seguir algumas dicas Que eu li lá Se você quer deixar mais algumas dicas Para eu montar meu time lendário Pode deixar aqui na descrição Eu estou lendo todas as mensagens galera E bora lá Agora usufruir Desse dinheiro que eu estou no caixa Estou com 15 milhões no caixa Eu estou de olho galera Para ver se o Pelé aparece ali para comprar Aparecendo o Pelé Eu vou comprar o Pelé E nós vamos fazer um vídeo aqui Jogando com o Pelé Vamos testar Fazer análises E tudo mais Galera Se você é novo aqui Não esqueça de se inscrever aqui no canal Se você gostou do vídeo Dá aquele seu like Se você gostou mais ainda Não esqueça de adicionar os seus favoritos Eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau